Ivanir sempre utiliza o caixa eletrônico para realizar transações bancárias. Ela contou à nossa equipe que já foi seguida depois de realizar um saque. Acho que alguém ligou de dentro do banco e eu estava com 3 mil e pouco dentro da bolsa. E ele sabia a quantidade que eu tinha. Daí eu vim correndo, atravessei na frente dos carros e por umas duas, três vezes ele, durante o mês, quando era época de receber, ele estava sempre lá na frente do banco. Leonardo também utiliza os terminais eletrônicos para realizar saques, mas disse que toma alguns cuidados antes de usar o caixa. Eu sempre observo, no caso em volta, quando vou retirar dinheiro e vejo como está a movimentação. Se não tem gente estranha, daí eu saco. Senão eu venho em horários que o pessoal realmente não saca. Outras dicas são, ao digitar as senhas no caixa, coloque o corpo bem junto ao teclado, impedindo a visão de outras pessoas, e nunca empreste seu cartão magnético. O tenente da polícia militar orienta ainda para nunca pedir ajuda a estranhos. Se possível, procurar não tirar uma quantia muito grande, também procurar ir ao banco acompanhado de algum familiar, alguma pessoa de confiança. Temos que cuidar ali com o golpe do bilhete premiado e similares, tem que ter esse tipo de cuidado. Outra dica da polícia militar é sempre ir ao banco em dias e horários diferentes. Ao sacar o dinheiro, não conte ele em público e procure guardar sempre em um lugar discreto. Ao sair da agência, observe para ver se você não está sendo seguido. Se vai para buscar o atendimento do caixa eletrônico, procure ir de dia onde tem uma movimentação maior. Se ver qualquer coisa estranha, qualquer movimentação estranha, busque ajuda, ligue para o 190, estamos aí para auxiliar as pessoas. Quando eu vou no banco, se não é meu esposo que vai, mas eu tenho muito receio. Então, tem de ter muito cuidado, principalmente a pessoa idosa.